Galera, Banjo Márcio Vanderlei Capitação WF-SOM Dupla Colada na madeira Na parte de trás aqui Uma capitação colada aqui E outra colada aqui Aqui atrás, aqui na madeira Olha o som do Banjo Acústico Vou ligar ele agora Olha o som nessa caixinha aqui Mostra a caixinha pra nós Aê, o som do Banjo Aê, o som do Banjo Aê, o som do Banjo Acústico Aê, valeu!